I love o tomate I love seu corpinho I love seu umbiguinho I love seu pezinho I love seus cabelinhos I love seu pescocinho And I love seu buchinho I love seu rostinho I love seu sovaquinho I love seus olhinhos I love sua bochechinha I love sua bundinha And I love you todinha